Bom, falamos bastante coisa legal, mas e aí, o que você enxerga de pontos negativos do Brismith, cara? É, o Brismith ele não tinha uma versão web, né? Agora ele já tem uma versão web, ele é muito fácil, ele é muito parecida com a versão desktop, né? A própria interface. Ah, depois você dá uma... Na verdade, eu não sei se vocês já lançaram oficialmente... Um spoiler, um spoiler! É, você me falou aqui agora, cara, eu acho que não lançaram ainda, né? Por isso que eu estou... Mas é porque eu já estou testando há um tempo, então tá, então provavelmente é isso. Ali no site Brismith Receipts, você encontra suas receitas na nuvem, logando lá, você passa agora suas receitas da nuvem, interface web pra você fazer as receitas. Então, tá lançando agora e aí todo mundo que tiver aquela assinatura mensal, né? O Brismith tem duas formas de... Aquela assinatura perpétua, que você compra uma vez, não paga mais, mas não tem direito a novidades, e a assinatura mensal, né? Anual. Se você tiver essa assinatura anual, você vai ter direito a essa interface na nuvem, né? Que eu acho muito interessante, ajudou bastante. E tá começando a funcionar na plataforma móvel também, essa interface, né? E dos navegadores. Não tá muito redondo, não. quase. A parte de tradução é que ficou complicada, porque... Por questão, acho que, de arquitetura deles, eles não conseguiram usar o mesmo arquivo que a gente traduziu pra versão desktop nessa parte web. Então, você tem que usar pra quem precisa realmente do idioma português, usar aquele tradutor do Google. Muitas vezes ele mata na tradução, né? Assim como é também na versão mobile, que também não consegue usar o arquivo que foi traduzido, pra traduzir na versão mobile acaba também sendo prejudicada e que tem dificuldade de usar no idioma inglês. Acho que a maior dificuldade talvez seja essa aí do idioma, né? 100% a gente não pode usar o software traduzido de português. Eu acho muito pequeno, sabe? Eu acho o Brad um cara... Eu que curti os podcasts do Brad, né, Rafa? Tem muito convidado diferente nos podcasts deles, né? E essa galera que a gente só lê os livros, tal, você vê lá os caras falando, lá conversando. É uma coisa muito legal, cara. É legal mesmo. Deixa eu falar aqui com o cara que criou Briltec. Deixa eu falar aqui com o Kunzi, né? Deixa eu falar aqui com o cara do Brulose. Eles têm acesso e os caras são acessíveis e os caras são gente finíssima, né? Ninguém que citava aquele podcast parece estrela, né? Parece caras assim, nada, né? Então, são muitas coisas bem diferentes. Mas também, cara, eu reconheço que é uma cultura bem diferente da nossa. Às vezes, eu entendo assim, puxa, isso aqui não dá pra implementar pro Brasil esse conceito que ele tá trazendo, né? O jeito do americano é diferente da...